3, 2, 1... 3, 2, 1... 4, 2, 1... 4, 2, 1... 5, 3, 2, 1... 5, 3, 2, 1... O amor é meu amor É uma mirada estranha Que me faz compreender Quando está aqui a rívia de seu amor É o fogo a cantar Um e os dois Um milagro brilha em sua mirada E com luz a mim vivi Sinto então que vai estallar E o som do mundo inteiro E o nosso amor Cada vez que quiso sentir Sinto então que vai estallar Porque brilha de tu mirar Uma nova luz do sueño Que me faz compreender Quando está aqui a rívia de seu amor É o fogo que alante une a os dois Bajo um céu lula azul Não tem qualquer manhã Bajo o fogo de dor Bajo uma mira distraga Que me faz compreender Quando está aqui a rívia de seu amor Suer o rote a ae, sopura os sol. Tu mirar não brilha em tu mirar, o canto de luz a mim viver. E então, é que vai esmallar, que é o sol valendo o entierro em nosso amor. 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 Amém